Infelizmente, na noite de ontem, mais um acidente com vítima fatal foi registrado na BR-316 nas proximidades do elevado da Miguel Rosa, na zona sul da capital. Mais uma vez, a nossa equipe de reportagem flagrou a triste cena. É o segundo acidente no mesmo local em menos de 24 horas. Dessa vez, um homem foi atropelado duas vezes por uma motocicleta e um carro. Vamos conferir. Mais um acidente foi registrado nesta noite na BR-316. O fato se deu próximo ao balão do elevado da Miguel Rosa, no bairro Tabuleto. Segundo as informações, um homem não identificado, mas que relatos indicam que o mesmo era morador de rua, estaria atravessando a BR, quando teria sido colhido por uma motocicleta. Nesse momento, ele estava ao chão. Um carro que vinha logo em seguida também colidiu contra o pedestre, que acabou falecendo no local. A polícia científica, juntamente com a PRF e o IML, foram acionados. Lá, realizaram todos os levantamentos, para saber se o cidadão teria morrido do acidente com a moto ou com o carro. Toda esta investigação deve esclarecer os fatos. Na noite de segunda-feira, um outro acidente, também envolvendo uma motocicleta, acabou com um homem morto. Em menos de 24 horas, são dois acidentes com vítimas fatais na região do elevado do balão da Miguel Rosa. E é mais um, aqui você acompanha pela Acento do Repórter.50 para a TV, na Antena 10.